A Paz do Senhor Jesus seja com todos! Nós já queremos louvar a Deus por sua vida, louvar a Deus pelo tempo que você tem passado com sua família. E por isso, na Devocional de hoje, eu quero perguntar qual a importância a família tem para você? O nosso Deus, Ele sempre tem pensado na família. A Palavra do Senhor diz no Salmo 68, versículo 6, que Deus faz que o solitário viva em família. Ele tira o cativo para a prosperidade. E diz que só os rebeldes habitam em terra seca, ou seja, em terra deserta. Deus sempre pensou na família. Desde o princípio, quando Deus criou o homem, ainda no Jardim do Éden, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Deus estava pensando em família. Então o que Deus faz? Deus dá uma mulher a este homem. E Deus diz outra coisa. Cresçam, multipliquem e povoem a terra. Deus continua pensando em família e pensando na multiplicação da família. Esse mês de férias, esse mês de julho, é muito comum em encontros familiares. Nós sabemos que nesses encontros familiares existem várias situações. As emoções se afloram. Às vezes, muito tempo, sem se ver. E muitas vezes essa proximidade, talvez gera alguns atritos. Mas não se desespero com isso. Essas diferenças existem. A questão é, eu não devo me preocupar apenas com os valores sentimentais e emocionais. Eu devo me preocupar com os valores espirituais. Há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. E é interessante observar que na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, também abençoa a sua família. Por isso, nós devemos cuidar bem dos nossos familiares. Isso não é interesse. Mas é saber que Deus vai abençoar alguém e este alguém se tornar uma bênção em toda a família. Um exemplo, na Bíblia, Gênesis 39, a Bíblia diz que havia um capitão da guarda de Faraó, do Egito. E esse capitão da guarda era Potifar e ele comprou um escravo. Esse escravo era José, que era filho de Jacó, o patriarca. E quando José vai para o Egito como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, Deus abençoa José, porque Deus estava com José. E o que acontece? Deus, abençoando José, abençoou também a casa de Potifar. Observe como nós estamos tratando os nossos familiares. De repente, nós estamos dispensando a bênção de Deus. Será sobre quem está essa bênção? Será sobre quem está esse olhar direto de Deus? Às vezes nós estamos desprezando alguém e que não devemos desprezar ninguém, mas estamos desprezando a bênção. Por mais que nós cuidemos da família, por mais que nós nos dediquemos com afinco, por mais que nós façamos tudo pela família, não há nada que deve ocupar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Nada pode ocupar o primeiro lugar que esse lugar é de Deus. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Alguém chega a Jesus e diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento? Jesus disse, o primeiro grande mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E ele diz, e o segundo, semelhante a esse é Ama o teu próximo com a ti mesmo. Observe que eu devo amar a Deus, amar o próximo, mas primeiramente a Deus. Os valores, os valores que eu dou à minha família. Quais são? Quais os cuidados que eu tenho com a minha família? Será se verdadeiramente estou cuidando, desprezando, e que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus abençoe a tua família, que o Senhor Deus abençoe a tua vida, para que você perceba os valores sentimentais e emocionais da família, mas também perceba a importância dos valores espirituais. Ou seja, colocar Deus acima de tudo na tua vida e na tua família. Amém? Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, Pai de misericórdia, nós oramos ao Senhor. O Senhor, criador do gênero humano, o Senhor foi quem instituiu a família como base lá da sociedade. Eu quero pedir a benção do Senhor sobre cada família nesta hora. Pedir a benção do Senhor, meu Deus, sobre aquelas famílias que talvez estão em crise, mas o Senhor é o Deus que faz com que os solitários vivem em família. É o Senhor que une aqueles que estão afastados. É o Senhor que gera harmonia quando nós demos lugar ao Senhor. Eu quero pedir a benção do Senhor sobre cada um. Que haja paz, que haja alegria verdadeira em cada coração, em cada lar, em cada família. Que no nome de Jesus haja benção sobre cada um. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Que as bençãos do Senhor recaiam sobre ti. Amém. Amém.